Quero agora sua atenção, vamos girar nossas equipes, isso porque a gente tá trazendo mais uma informação importantíssima. Você sabia, não sabia, a terceira parcela do IPTU vai vencer nesta semana. Então quem traz todos os detalhes é a repórter Erika Leal, posicionada. Erika, boa noite, bom falar com você. Diga lá. Olá, boa noite Alessandro, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, importante notícia aí para o bolso, né? Segundo a Receita do DF, existem mais de 953 mil imóveis no Distrito Federal. E é claro que os donos desses imóveis devem fazer o pagamento desse imposto, o IPTU. E aí a data de vencimento, é importante a gente falar, estamos na terceira parcela agora. E a data de vencimento vai variar de acordo com o número da inscrição do imóvel. Ou seja, se seu imóvel tá escrito sob o número que termina com 1 e 2, essa parcela venceu hoje. Se for 3 e 4, a parcela vai vencer amanhã. E assim sucessivamente até sexta-feira, quando vencem também as inscrições que terminam com 9 ou X. O DF espera arrecadar com toda essa arrecadação proveniente desses valores de contribuição com o IPTU até o fim dessas parcelas, até o vencimento de todas elas, cerca de 1 bilhão e meio de reais. E até o momento, com a arrecadação da primeira e da segunda, foram 853 milhões de reais. Alessandro.